Bem que é pessoal, sejam bem-vindos ao Speedrive e sejam então bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês já viram pelo título, vou estar aqui a fazer um desafio aqui com a minha namorada. Estamos aqui com a Catarina, malta, e hoje vamos fazer um desafio no qual alguém irá conduzir o Tesla. Neste caso, normalmente quem conduz o carro é sempre eu, mas pode ser ela. E a pessoa que for ao lado vai de olhos vendados, ou seja, vamos, digamos, puxar com a pessoa ao lado de olhos vendados. Eu espero que alguém que é para ser ela a conduzir o meu carro. Ela já o conduziu antes, mas nunca comigo de olhos vendados. Já conduziste o Golfo. O Golfo já andou comigo de olhos vendados, acho que foi no Golfo, no R8. Não sei. Houve um vídeo que ela já conduziu, que eu vi olhos vendados. E vocês gostiram bastante. Foi no TT? No TT fizemos isso. Foi no TT. No TT fizemos isso. E a malta curtiu para graças. E malta, hoje vamos estar aqui a fazer um desafio. Estamos aqui no Keydrop, como vocês podem ver aqui. É o site que está aqui a patrocinar este vídeo, malta. E basicamente vamos usar aqui três caixinhas cada um. E vamos ver, quem tiver mais lucro irá então ser o vencedor, ou seja, a pessoa que tiver menos lucro irá a olhos vendados. Já sabem, se vocês querem abrir caixas, se counter-strike e tudo, ganharem as melhores skins, vocês vêm aqui. Metem o código promocional no registro ASD. Ao registrar-se com o meu código, ganham 55 cêntimos grátis, mais 5% extra em todos os depósitos, sempre que vocês fizerem. As skins que vocês ganham aqui, mandam para a vossa Steam e também podem converter isso em dinheiro real. Ou seja, se gostam no Counter-Strike, sabem bem do que estou a falar. E aqui podem então abrir as caixas, podem dar upgrades e muito mais. Por isso, malta, hoje vamos dar o que eu vejo o desafio. E quem me perder então, irá ter essa consequência, no qual irá a dar olhos vendados. E isso, para quem não sabe, o Tesla tem 513 cavalos. Carro anda para caraças. E é sempre aquele susto, irmos a dar olhos vendados sem saber o que vai acontecer à frente. Na descrição, já agora não referi, deixe o Instagram da Catarina e também o canal do YouTube dela. Por isso, malta, vamos aqui abrir umas caixinhas. Cada um vai abrir uma cobra, ok? Esta caixa tem um valor de 78 dólares. Pera, papel, tente. Pera, papel, tente. Sou eu. Vamos lá ver como é que corre. 78, já foste. Acho que é bom. 103, nada mal. A sério? Ora bem, começamos bem. Então eu tive 103 e tu tiveres 27. Vou apontar aqui, que é para não ficar esquecido. Malta, uma coisa que eu vou vos mostrar. Vocês podem vender a skin e voltar a retornar o vosso dinheiro, mas também podem fazer outra coisa. Neste caso, podem vir aqui à parte do Upgrader, que eu já vos vou mostrar também uma das vantagens que vocês podem fazer aqui. Por exemplo, para este skin de seu agora, que estou 27, vocês podem vir aqui. E venham aqui, então, à direita. E tenho várias outras, que vocês podem escolher. Por exemplo, esta aqui é a AWP, que custa 56. Podem dar um upgrade, basicamente. Tenho 44% de probabilidade de sair daquele e se sair, ficam no lucro e ainda ganham aquela skin. Então vamos ver, vamos arriscar aqui para estar a dar aqui o upgrade. Olha, está feito. Esta foi. Boa sorte. Esta foi. De 27 passamos para 55 e isto tornou-se, digamos, um item meu. Ou seja, isto tudo é tornado em real. Ou então, para a malta que gosta de CS, usa uns skins no jogo. Bem, próxima caixa, vamos abrir então aqui a Arrow. Como vocês vão aqui a ver, boa sorte. E ainda há a possibilidade. Ah, é a força. Não sei, está a sério. Acho que não sei. 23 novamente. Vamos vender aqui esta e vamos abrir a minha caixa. Já foste. Quase certeza. Não sei se vale para abrir mais, mas a minha filha falarem pode. Pode sair em uma skin do caraço. Só se for uma top mesmo, porque esta foi 115 paus. Oh, hoje estamos com sorte, cara. Caixa Nagini de 56 dólares. Primeiro a abrir. Está feito. 18 dólares e 43 cêntimos. Ou seja, tem 50. Eu tenho 103 mais 115 mais 18. Menos 50. Menos 50. A cantina tem conseguido ter uma caixa de pelo menos 186. Uma caixa não, uma skin. Uma skin. 186 dólares. Olha para ali e diz assim, já foi. Diz assim, tchau. Oh, se saísse aquela? Eu sei. Fogo. 85. Então como vocês viram aqui, estivemos a jogar no KeyDraw. Já sabem, então o meu código promocional é o código ASD. Façam o vosso registro aí em baixo. Ajudam muito o canal. Não vos custa nada. Pardem dois minutinhos. Ainda podem abrir uma caixinha. Ainda tentam a vossa sorte. E claro, caso positem, tem 5% extra. Para vocês todos gostam de CS, este é o site ideal para as vossas skins. Já sabem, entrem aí em baixo. E então, vamos agora sair de casa e vamos lá ver como é que vai correr. Esta experiência é o que eu tenho a andar no Tesla dos ventanos. Malta, estamos aí no dia seguinte. Estamos aqui com uma roupa diferente como podem ver. E hoje é o dia então que concluímos aqui o desafio. Com o qual a Catarina irá de olhos vendados a andar aqui no carro. Por isso, sempre que vais a dizer, ela perdeu no desafio. E vamos então aqui dar mais uma voltinha. Tentar assustá-la. Ela já está habituada ao carro, é verdade. Mas, vamos ver como é que corre. Estás pronta? Estás animada? Estás cheia de vontade, está andando um lado agora. Vamos lá para dentro, vamos lá ver como é que corre. Pessoal, estamos aqui dentro do carro. Catarina está com a venda. Entira quem é que eu faço a drift com ela hoje, não é? Não. Estou bonita. Não, pois não, está horrível. Vou ali. Não era já. Vou ali. Vou ali. Aqui uma passadeira, está aqui uma senhora a passar na passadeira. Será que é cão? És tudo, já. Estou. Uma senhora. António, estou tão estúpida. O pior é que tu ainda caís nessa. Isso é que é o pior. Eu sou mesmo inocente. O pior é que tu ainda... Aqui estás nisso. Estás parada? Estou. Estás? Estás? António? Onde? António? Onde? António? Onde? Ele também caiu. Mas vão ter a gravar. É, viu-se? Ele a gravar lá atrás que eu só ouvi a traçar. Eu não o vi, mas só ouvi. Eu vou tentar para o replay disso, mano. Não sei. Ai! Amor. Calma. Ele lá atrás é pum pum pum. Ora, mete o cinto. Chegando para trás para a esquerda e mete o cinto. Estou-me a sentir muito do lado. Agora... Ai! Por favor! O que estás a fazer o quê? Isto pode ser uma ideia. Ok? Eu vou parar o carro. Ele tem o telefone ali pousado. A partir do momento que eu arranca, tu largas. Eu vou fazer uma arranca agora. Pousei. Um, dois, três e... A linha de forças é que isto tem para manter isto. Está a cair. É incrível. Nunca tinha feito. Amor. Estás a ver? Isto já não! Isto já não. Porque está a ganhar muita necessidade e eu já não estou a ver o que está a acontecer à minha volta. Antónia. Ah, tu és louco! Já te assustaste um bocadinho, não é? Tu és louco! Acho que foi a vez que eu mais abusei com ela no carro, desde que eu tinha este carro. O que é que é isso? Não mais fazer três, dois, um, porque eu sei que ao dois vais acelerar. Um, dois, três. Três. Porquê vais? Onde vais? Oh, vou tirar a venda! Antónia, vou tirar a venda! E bem pessoal, como vocês viram então, não foi uma volta muito grande, mas foi suficiente para tentar associar a minha namorada. Ela já conhece o carro, foi aqui um desafiozito, como vocês viram aí, ela perdeu e eu então tive que tentar associá-la ao máximo que eu conseguia. Nós vamos dar uma parte de nós. Eu acho que foi engraçado, porque aqui o meu amigo está a gravar aqui atrás, eu ainda não vi a filmagem, mas pelo que eu percebi, ele andava ali aos tubos. Eu não percebi porque não estava a ver, mas eu só o via. Pum! Pum! Não há volta! Esquei, como é que senti isto? Ficaste-se? Foi péssimo. Foi péssimo, diz ele. Malta, sem o que vais dizer então, eu espero que vocês tenham curtido, já sabem, o meu código AST dá-vos então 55 cêntimos grátis para abrir uma caixinha no registro e ainda ganha mais 5% extra do que vocês visitarem, foi então aqui uma voltinha na minha máquina e no meu Tesla, malta. Vocês já sabem, pá, isto anda para caraças e lá está. Uma pessoa de olhos blindados, é normal, fico sempre assustada. Deixe o canal da Catarina na descrição e o Instagram dela também. Deixem o vosso like, se inscrevam ao canal do país e fiquem bem, malta! Tchau! 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 Tchau!